Música Passar tempos em asilos, manicômios, são como velhas para mim Alguns até acreditam que algum dia eu possa me recuperar Mas eu lhes digo, para mim, já não há mais como parar Mas se como uma pessoa normal eu comecei Quanto um dia ruim eu tive, eu simplesmente perdi Uma história improvável, envolvendo um morceguinho Junto dele havia um garoto, Robin era o seu nome Era muito abobadinho Uma vez que esse menino eu capturei E adivinei, as suas pernas eu quebrei Seus dentes eu rachei E a sua morte eu provoquei Por aí não parei Saibam que a vida às vezes até pode ser um mar de rodas Mas o que acontece quando você cai nos espinhos? Música maestra Quando o mundo está cheio de preocupações, todos gritam, ouve desespero Só há uma forma de não sucumbir Confir é se você não começar a sorrir E se é mais divergençada, troque ela por uma colchoada Troque sua vida de agonia Por duas intenções ao dia Se as pessoas não te compreendem, melhor me seguir em frente Se te falarem que o teu negócio é pouco É porque eles não sabem É porque eles não sabem É porque eles não sabem Como é bom ser louco Palmas, Gabriel Luiz Obrigado 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 Obrigado